Música Olá, secas extremas, chuvas em excesso. O clima do planeta está mudando, consequências do aquecimento global. Ainda dá tempo para diminuir os riscos? Como o Brasil está se preparando? Para falar sobre esse assunto, convidamos Luiz Pinguelli Rosa, secretário-executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Olá, seja bem-vindo à NBR Entrevista. Muito obrigada pela sua presença. Prazer é meu. Bom, para a gente começar, eu queria que o senhor explicasse o que é o aquecimento global, quais são as causas e consequências desse fenômeno. O aquecimento global é um fenômeno natural, que vem na história da atmosfera terrestre. E graças a ele, nós temos uma temperatura razoável, agradável, do planeta como um todo, com alguns extremos. Agora, ele está se intensificando demais. Após a Revolução Industrial, passou-se a colocar na atmosfera uma quantidade de gases, particularmente o dióxido de carbono, que bloqueia a saída do calor da Terra e deixa passar a energia solar, que aquece a Terra. Esse é o aquecimento global. E a sua intensificação pode levar a consequências, digamos, imprevisíveis. intensificação de tempestades, de cheias, de secas, fenômenos extremos, que podem afetar muito a vida na Terra. Bom, consequências, então, para a nossa agricultura, para a economia, saúde e meio ambiente, né? É claro. Tudo isso é afetado. A vida diária das pessoas, a produção econômica, tudo isso pode sofrer influência da mudança climática. Enfim, quando a gente pensa nesse assunto, a gente imagina que é mais para frente, que não é para agora. É isso? É preciso se preocupar? É. A longo prazo é onde as coisas vão ficar mais graves. Mas há indícios de que pode alguns fenômenos extremos, alguns, não todos, serem devidos já à mudança climática. Por exemplo? Secas, anormais, tempestades, a existência de fenômenos antes não registrados, como ciclones, em áreas que antes não tinham. Isso já há indícios. E o derretimento das grandes geleiras naturais, que também já há indícios que esteja ocorrendo. Bom, você explicou que tem aí consequência da ação do homem, né? É possível reverter, retardar, mitigar, enfim, os efeitos do aquecimento global? A palavra certa que você usou é mitigar. É procurar torná-los menos graves. E isto exige mudanças de padrão de consumo de energia, de formas de energia, usar mais energias renováveis e menos os combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural, que arremessam gases na atmosfera, no processo de combustão. É também o padrão de consumo da sociedade. Nós somos uma sociedade global, perdulária. Consumimos demais. É preciso ser mais comedido nesse consumo. Enfim, essas são ações que dependem de políticas. E dependem de conscientização e participação da sociedade. E o que vem sendo feito aqui no Brasil? O Brasil é até um país exemplar. Em primeiro lugar, temos uma participação de energia renovável maior do que a maioria dos países do mundo. A maioria não, eu diria praticamente a totalidade. A energia renovável no Brasil chega na faixa de 45%, enquanto no mundo fica na faixa de 10%. Portanto, já é um passo. Ademais, o Brasil tem uma política de mudança climática. Discuta-se agora um plano de adaptação, que vai ser colocado em discussão em agosto. Não é só o plano de adaptação. O Brasil assumiu em Copenhague um compromisso de reduzir suas emissões, coisa que não estava obrigado a fazer, porque nós não somos classificados entre os países maiores emissores, que são os países mais ricos, que começaram a emitir gases muito antes, desde a Revolução Industrial. Bom, o senhor falou no plano nacional de adaptação. O que é esse plano? O que ele prevê? O plano nacional de adaptação prevê medidas como busca de espécies agrícolas mais resistentes a temperaturas maiores, medidas que permitam prevenção contra grandes catástrofes climáticas, procurando dar um sistema de alerta à população e de socorro à população, que será mais atingida por esses fenômenos. Medidas para enfrentar o problema da escassez de água. Nós não somos um país praticamente atingido por esse problema, tanto quanto os outros. Mas já temos problemas de escassez de água. Portanto, é preciso medidas de redução do consumo e, ao mesmo tempo, providências para novas formas de atender esse consumo. Isso tudo faz parte de um plano nacional de adaptação. O problema maior é para as populações mais pobres, em geral, mais indefedas. Logo, também o combate à pobreza se inclui entre essas medidas. Bom, professor, o senhor faz parte do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. O senhor é o secretário executivo desse grupo. Enfim, qual é a finalidade? Que tipo de trabalho vocês desenvolvem? O Fórum Brasileiro de Mudança Climática foi criado para fazer uma interface entre governo, sociedade, incluindo organizações não governamentais, órgãos ambientais, empresas, procurando um debate para buscar soluções e apontar problemas. O Fórum é um espaço de discussão, é um espaço democrático, aberto a todos os que desejam e têm o que dizer nele. Bom, pelo que eu entendi, é preciso, então, se atuar em duas frentes. Não só nessa questão da adaptação, mas também a questão do consumo consciente, de você investir nos combustíveis renováveis, não é isso? São essas duas frentes principais. Em geral, se chama adaptação e mitigação. É preciso atuar tanto na adaptação, que é uma coisa mais nova, e também na mitigação, que vai ser discutida em Paris no fim desse ano, na Conferência do Clima. Ou seja, esses dois temas estão em pauta não só aqui no Brasil, mas também, né? Pauta mundial, né? Esse é um problema verdadeiramente global. Fala-se muito em questões globais. Muitas vezes não são globais, mas o caso da mudança climática é. Não há solução em um só país. O problema tem que ser tratado de maneira que todos assumam suas responsabilidades. Não adianta só o Brasil fazer o seu dever de casa se o seu vizinho não faz, né? O Brasil até que reduziu muito suas emissões, que eram principalmente devidas ao desmatamento. E esse desmatamento foi muito reduzido. E, portanto, o Brasil reduziu a tendência de crescimento de emissões que vinha acontecendo. Do ponto de vista global, qual é o grande gargalo? O grande gargalo está na energia. Agora, também no Brasil, eliminado o problema tão grave do desmatamento, ressalta o problema energético. Nós consumimos muitos derivados de petróleo, principalmente derivados de petróleo. Em segundo lugar, gás natural. Carvão, o Brasil consome muito pouco. Mas esses combustíveis fósseis têm que ter seu consumo reduzido no mundo inteiro. Bom, no caso do Brasil, a gente tem aqui energia eólica, energia solar, Ah, mas são tecnologias que ainda são caras, né? Então, assim fica difícil, né? A energia eólica conseguiu chegar a um nível equivalente ao do gás natural. E está se expandindo bastante a energia eólica no Brasil. Esse é um ponto positivo. Temos que fazer também uma expansão da energia solar. Ela é muito cara, mas ela pode servir ao consumo diretamente das famílias, das empresas, tendo instalações de coletores solares instaladas nos telhados de grandes implantes, como supermercados, shopping centers, e mesmo nas famílias. Bom, o cidadão comum, enfim, eu, de que forma eu posso ajudar também nesse processo? Procurando evitar o desperdício. Procurando soluções que economizem energia, economizem água. Sem prejudicar o seu conforto, é possível muitas medidas que permitam evitar consumo tão alto de energia quanto, principalmente, a classe média alta. Porque o povo mais pobre não tem tanta participação nesse consumo. Então, é uma mudança de comportamento que tem que vir de todas as camadas sociais, enfim, do meio da área governamental, né? Claro. É uma conscientização que tem que envolver sociedade como um todo, incluindo famílias, empresas. E que depende muito de políticas de governo que atuem nessa direção. Bom, diante da nossa atual situação, do nosso atual cenário, né? Dá para fazer uma previsão da COP21 que vai ocorrer em Paris agora, no final do ano? Sempre há muita expectativa. E, frequentemente, essa expectativa é frustrada. Isso aconteceu em Copenhague, alguns anos atrás. Agora, estamos apostando em Paris, onde vai haver a definição de um novo regime internacional de política climática. Há muita expectativa quanto a isso. Espero que sejam cumpridas. Bom, independentemente do resultado, né? O papel do Brasil. O papel do Brasil é importante. O Brasil levou a Copenhague à proposta brasileira, que foi muito considerada, de redução de suas emissões no ano 2020. Isso é uma amostra de que o Brasil tem certa consciência e tem ações também na direção de redução de emissões e também agora de adaptação. Tá certo, então, professor Luiz Pinguelli Rosa. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado, digo eu. Bem, outras informações em www.mma.gov.br. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube, www.youtube.com.br. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.